Companhia do Tapete comemora seu mais novo endereço, inclusive agora já são quatro lojas em Curitiba e olha, você tem motivos de sobra para escolher a Companhia do Tapete. Eles têm quantidade, variedade, preços extremamente competitivos e um bom estoque nas medidas grandes, né Carlos? Isso mesmo, nós estamos com estoque muito legal em tapete 2,5, 3,5, 3 por 4, enfim, para a home e ainda fazemos eles sob medida. O que é importante também. Essa semana tem desconto especial na linha dos tapetes persas. Exatamente, além dos preços que estarem muito legais, ainda nós estamos fazendo descontos a mais um tapete persa. Está muito bacana, vale a pena conferir, mas o nosso carro-chefe está sendo aqui, o tapete chegue. A gente faz, confecciona sob medida no 40 milímetros, no 60 milímetros, no tapete pronto, 40 milímetros, 180 reais um metro quadrado. Está brincando, e dá para dividir? Em 10 vezes sem juros no cartão. Está muito fácil comprar na Companhia do Tapete. Está, realmente, você não pode perder. E na compra de qualquer tapete você vai ganhar uma lindíssima almofada de presente. Companhia do Tapete, em quatro endereços. Essa loja nova, linda, exclusiva, fica aqui na Manoel Ribas. 4824. E o telefone? 3372-3699. Companhia do Tapete, soluções em tapetes para você.